Goiano sub-20, Ronald marcou 1 a 0 para o Atlético contra o Trindade. No segundo tempo, Tiago Medeiros fez o segundo 2 a 0. Caruari marcou o terceiro gol do Dragão. E Berrio descontou para o Trindade. Terminou o Atlético 3 a 1. E no Oba, Rodrigo Gelado esquentou o Clássico contra o Goiás, fazendo o primeiro para o Vila Nova. Guilherme Pires fez o segundo, igualando a vantagem Esmeraldina no primeiro jogo. A decisão da vaga para a final foi para os pênaltis. Destaque para o goleiro Gabriel do Vila Nova, que pegou duas cobranças. Lucas fez o gol da classificação, 5 a 4. O Vila Nova está na final do Goiano sub-20 contra o Atlético.